Bem, esse ano foi uma grande experiência pra mim, foi o primeiro ano de Elite, é um choque de realidade. Hoje eu acordei e pedi a Nossa Senhora Aparecida, que é o dia dela, pra me proteger e iluminar a minha prova, que se eu terminasse a prova, eu já era campeã. Hoje eu larguei na etapa de hoje já, com o campeonato garantido, matematicamente já era o campeão. Em 2014 foi um ano que eu dividi muito as importâncias, tentei equilibrar o calendário internacional com o calendário nacional, mas dei sim uma importância bem grande à Copa Internacional. Que foi até muito bom pelas condições climáticas extremas que a gente teve aqui em São Roque, realmente muito calor. Que foi até muito bom. Tô tão feliz que acho que eu não consigo mensurar o tanto que isso significa pra mim, o tanto que eu queria esse campeonato. Na verdade agora é o bi, né? Sou bicampeão da Copa Internacional. Vencer mais uma vez, em 2013, agora em 2014, pra mim é uma grande marca da temporada. E tô muito feliz, sigo bem motivado pra 2015.